3 milhões e 300 mil adolescentes. Esse é o público que o Ministério da Saúde incluiu para a vacinação contra o HPV. Agora, os meninos de 11 a 15 anos incompletos também vão poder se imunizar contra a doença. Até o ano passado, apenas as meninas de 9 a 15 anos de idade podiam se vacinar contra o HPV. Em janeiro, a vacinação foi ampliada para meninos de 12 a 13 anos incompletos. Homens e mulheres transplantados e pacientes em tratamento de câncer que utilizam quimioterapia e radioterapia agora também vão ter direito à vacina. O mesmo vai ocorrer com outras 200 mil crianças e jovens que têm HIV e que vão receber a vacina contra o HPV. A adesão à segunda dose do HPV está bem abaixo do ideal, por volta dos 45% do público-alvo. A grande aposta do Ministério da Saúde para melhorar a adesão é intensificar as ações dentro da rede de ensino. A ideia do governo é que o estudante já na matrícula apresente o cartão de vacina. A escola então entra em contato com a rede de saúde que vai até o aluno para atualizar as doses em atraso. A saúde na escola vai fazer a grande diferença para esta faixa das crianças que não são tão pequenos que os pais levem no colo até a unidade de saúde e não são adultos para cuidar do seu próprio destino. Mas nós vamos avançar com a saúde na escola e podem ter certeza que o Brasil vai ostentar coberturas altíssimas em todas as faixas etárias que nós pudermos alcançar as pessoas na escola. O governo reforçou que a vacina contra o HPV é segura e previne contra muitas doenças graves. De 2014 até o dia 2 de junho deste ano, foram aplicadas 17 milhões e meio de doses da vacina contra o HPV na população feminina de todo o país. Para aumentar a adesão tanto de meninas quanto de meninos, o Ministério da Saúde vai fazer uma campanha durante as férias escolares. A vacina contra o HPV vai fazer parte também da campanha de multivacinação que ocorre de 11 a 22 de setembro. A vacina ajuda a reduzir os casos de câncer nessas pessoas imunizadas. Então, é mobilizar a sociedade, motivar as pessoas. E eu sei que não é fácil levar um adolescente até a unidade de saúde, porque ele não se acha necessitando de cuidar da saúde. Mas o saúde na escola vai nos ajudar muito. A parceria com o MEC é fundamental. E os estados que estão priorizando a vacinação na escola estão com altíssimos índices de cobertura. Esse é o caminho.